Foi inaugurado na manhã desta sexta-feira um novo espaço de atenção à saúde da mulher no Hospital do Trabalhador de Curitiba. Estiveram presentes várias autoridades, como a governadora do Estado, Cida Borghetti, e o ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros. A UFPR foi representada pela vice-reitora Graciela Bolzon. O Estado investiu no total cerca de R$ 19,6 milhões na construção, que tem 4 mil metros quadrados e abriga a maternidade, serviços de ginecologia, UTI feminina, pediátrica e neonatal, além de outros serviços especializados para as mulheres. A expectativa é que o espaço comece a funcionar no início de 2019. Cida Borghetti, que vive seus últimos dias de mandato como governadora, ressaltou a importância das novas alas voltadas para a saúde da mulher. Uma obra de extrema importância para a saúde da população, atendimento e a saúde da mulher. Tecnologia de ponta, modernidade, profissionais extremamente competentes. A UFPR mantém um convênio de longa data com o hospital, auxiliando na manutenção do quadro médico e técnico da instituição, que serve também de residência a muitos estudantes do curso de medicina. Para a vice-reitora Graciela Bolzon, a nova ala vai ampliar ainda mais as possibilidades para o ensino. A verdade é que este convênio é muito profisco, principalmente para nossos alunos, estudantes de medicina e da enfermagem, de toda a área de saúde. É muito importante e uma referência na parte de traumas e agora na parte da mulher. A vice-reitora também aproveitou a oportunidade para mandar uma mensagem de fim de ano para toda a comunidade acadêmica. Gostaria de desejar a toda a comunidade um feliz 2019, com muita esperança e uma gratidão por todo este ano que passou, 2018. Um 2019 com muito amor, alegria, prosperidade e muita paz. Obrigada.